Quis minha doce esposa, que me ama com ardor A profundeza das águas jogaram Estava louco o processo esse dia A meiga companheira, oh da minha alegria Primeiro o amor de minha alma, alegria Primeira eu tentei matar Os olhos de infernal fulgor, de uma infernal sedução Dementaram-me de ardor, despertando um novo amor Com o infernal sedução, do meu coração Os olhos de infernal fulgor, de uma infernal sedução Dementaram-me de ardor, despertando um novo amor Com o infernal sedução, do meu coração O infernal sedução, do meu coração Quis minha doce esposa, que me ama com ardor A profundeza das águas jogaram Estava louco o processo esse dia A meiga companheira, oh da minha alegria Primeiro o amor de minha alma, alegria Primeira eu tentei matar